E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal M2 Mototor, canal de manutenção de moto onde vocês podem acompanhar um pouquinho do nosso dia a dia. E dando sequência ao vídeo da Drag aí, o Vinícius, o proprietário da moto, aprovou que nós fizéssemos o jateamento e a pintura do quadro. E olha só, já levamos, já voltou e agora a gente está preparando o quadro para ser pintado. O que é preparar para ser pintado? É fazer isso aqui, tampar os furos, tapar ou tampar? Isolamos aqui os furos para proteger a rosca, para na hora que nós formos montar, não ter problema do parafuso não entrar, porque a tinta epóxi é muito grossa, na hora que ela seca ela fica muito grossa e aí diminui a rosca, o diâmetro da rosca e o parafuso não vai roscar direito. Então a gente tem que fazer todo esse serviço aqui, preparar tudo para não estragar a rosca, não obstruir a rosca, não diminuir o diâmetro da rosca. E também aqui, o mais importante de tudo, isolar, aqui é uma fita térmica para a tinta pó não aderir nesse pedaço onde tem a fita. E também a fita tem que ser térmica para ela não derreter e não se deformar, que se ela sair daqui e entrar a tinta aqui nesses furinhos aqui na numeração de chassi, vai sumir, praticamente vai sumir a numeração de chassi. Então a gente vai mandar pintar no epóxi, quando voltar a gente tira essa fita, limpa, passa um desgraxante e passa uma camada fina de tinta, passa até spray. Mas tem que ser bem fina para proteger o quadro, para não oxidar e também tem que deixar legível a numeração. Então aqui, a gente vai terminar de proteger aqui as foscas dos parafusos e já vamos levar para a pintura, porque quanto menos tempo o quadro ficar aqui, qualquer peça metálica jateada, ficar aqui crua assim, sem proteção, é melhor, porque senão ela pode começar a oxidar. Então quanto mais rápido a gente jatear e levar para pintar, melhor. Então a gente acabou de chegar com ele aqui de jateamento, terminando aqui, já vamos levá-lo para a pintura, para a gente poder juntar com tudo isso aqui e montar a moto de novo, tá? Então daqui a pouco vocês vão ter novidade, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, para poder acompanhar aí a sequência dos vídeos, né? Eu sei que vocês gostam bastante de revitalização, eu também, isso aqui é os trabalhos preferidos que eu gosto de fazer, revitalização. Não se esqueça de clicar no sininho lá do lado para receber notificações de novos vídeos, dá um gostei para a gente aí, comentem e até o próximo vídeo dela.